O novo ministro dos transportes anunciou hoje à tarde mudanças na forma de contratação de obras para evitar fraudes. A repórter Angélica Coronel acompanhou a primeira coletiva à imprensa. O já empossado ministro é baiano, tem 60 anos e é funcionário do ministério desde 1973. Filiado ao Partido Republicano há cinco anos, Paulo Passos disse que é possível não confundir gestão administrativa com política. Sobre substitutos para cargos que estão vagos, disse que vai conversar com a presidenta Dilma sobre os nomes. Eu vou escolher as pessoas certas e esta será uma responsabilidade minha e vou naturalmente propor à senhora presidente da república aquelas pessoas qualificadas, capacitadas e com os atributos para cada uma das missões que venham a ser para elas designada. O ministro disse que a prioridade da sua gestão são as obras do PAC. Sobre as licitações suspensas por 30 dias por suspeitas de irregularidades, Paulo Passos informou que elas devem ser liberadas gradualmente. O novo ministro anunciou como meta a mudança na forma de contratação das obras do ministério. Hoje, a empreiteira que vence a licitação apresenta apenas um projeto básico que com o tempo pode ir se modificando, recebendo aditivos que aumentam o valor final do projeto em até 25%. A ideia agora é contratar o projeto apenas quando ele já tiver um projeto executivo mais detalhado e com o preço final da obra já definido. O nosso desejo é que possamos evoluir para fazer contratações de obras com projetos detalhados, projetos executivos e projetos de boa qualidade. O ministro apresentou números que mostram a diminuição dos projetos com suspeitas graves de irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas da União, de 50 em 2002 para 4 no ano passado. Mesmo assim, Paulo Passos afirmou ser necessário fazer ajustes na estrutura do ministério, como troca de pessoas, modificações em procedimentos e responsabilidades para diminuir a ocorrência de fraudes. O atual ministro, Paulo Passos, substitui o ex-ministro Alfredo Nascimento, que pediu demissão após denúncias de um suposto esquema de superfaturamento em obras envolvendo servidores dos transportes.